Eles tinham uma vida perfeita. Eu sei que ela vai ver nesse vídeo. Viu? Marta, Adorno, preste atenção. Eles tinham uma vida perfeita, comadre. Sim, youtubers. Bem, né? Uma família bonita, uma casa bonita, tudo prosperando, tudo indo muito bem, comadre. Muito bem. É, mas desandou. Desandou. Ela, com as suas centenas de seguidores, mais de 3 milhões. É, você vai saber da treta, das amigas. Nula, amigas. Parece que as coisas não estão muito boas por lá, não, comadre, compadre. É. É, de agora em diante, de um tempo pra cá, é só ladeira abaixo. Só confusão e gritaria. Os bastidores, segundo purguinhas, informantes, x9, que só moá tem. O babado, o caldo, lá, tá grosso. Bem grosso. Vou falar aqui, viu, minha comadre? Nossa, tá com uma coceira no nariz, desculpa, comadre. Não tá sujo, não. Tomei banho, tô limpinho. Pra ficar mais bonitinho. Mas, voltando lá, comadre. Eu aprendi, ela é uma cozinheira de mão cheia, de forno, fogão. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Aprendi até algumas coisas com ela. Comadre, ela levou um bolo do marido. O marido meteu-lhe o chifre. Ela foi traída. Ficou revoltada. Tá até hoje revoltada. Tá. E de lá pra cá, comadre, ela se apegou com uma amiga. É, com uma amiga. Essa amiga tá fazendo e fez de tudo por ela. Mas agora, comadre, as duas brigou. E a merda foi pro ventilador. É. Você vai saber desse babado, dessa confusão, dessa gritaria aí. Aqui agora, pelo tiozinho. É. Tiozinho, você está falando de quem? Tiozinho tá falando do canal. Tá, deve em receitas. Mas, tiozinho, o que que isso tem a ver com a Marta? Fique aí que você vai saber o porquê. Tá? É. Quem tem, tem medo de chumbo grosso. Então, né, comadre, meu compadre, a Debe Receitas, se não me engano, morava aqui no interior de São Paulo, uma cidade de Araraquara, que é uma cidade muito linda, por sinal, onde eu tenho uma amiga que se chama Corina, que faz eventos lá, né? Um beijo pra tu, querida, se tudo isso estiver feito. Lá, ai, tá coçando meu nariz ainda, acho que é energia. Comadre, ela tinha um marido, os dois, ela cozinha. Três milhões de seguidores, mais até. A mulher era de um foro de fogão. Eu aprendi a fazer um frango, que qualquer dia eu faço, se Deus quiser, um frango, que era coxa de frango, só coxa de frango. Eu lembro até hoje que ela fez um tacho, assim, ó, mais ou menos com os, quase um quilo, um quilo e meio de cebolas, tudo cortado em rodelas, assim. Ela fez aquilo, sabe, aquela cebola com açúcar, com açúcar, assim, ficou tal, colocou os temperos, eu não lembro direito, tem que ver, aí colocou aquelas coxas, cozinhou tudo, aqui ficou uma cor dourada, comadre, assim, parecendo o ovo. Se antes comia, você comia só com o olho. Eu lembro disso até hoje. Eu olho na Debbie Receita, eu lembro desta receita dela. A mulher, depois que ela levou, ah, um chumbo do marido, não ia, ai, que coisinha linda, comadre, olha, o tiozinho não é bonitinho, mas, ah, olha, se você vesse a coisinha, pôs, meteu o chifre nela. Tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, bombando, né, casa boa, carros novos, móveis novos, isso e aquilo, ela era garota propaganda, né, meteu o chifre nela. Ela caiu tão assim, uma depressão, e ela tinha uma amiga lá no Rio de Janeiro, que chamava Nanda. Muito, elas comentavam, muitos, né, por inbox, conversando, a Nanda falou, olha, vai esparecer, vem esparecer, tal, tal, e você muda pro Rio de Janeiro, eu te ajudo em tudo. E realmente ela fez isso, ela arrumou casa pra Nanda, uma casa boa, a Nanda foi lá, limpou a casa, né, e ela tinha tempo pra esquecer o ex, né, foi pra lá, mudou pra lá. Eu só não sei, comadre, aqui, detalhinho, mas parece que foi lá, lá, que ela arrumou um outro, boy, sugar, 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 din, din, né, um outro encosto, ah, comadre, a Nanda cara, a Nanda não, a deve caiu de quatro, ah, meu Deus do céu, comprou um carro novo. E primeiro, antes, quando ela mudou pra lá, era com a Nanda pra cima e pra baixo, passeando no shopping, ela pagando tudo, e ela se relacionando, olha o seguinte, eu sou babadeira, comigo ninguém pode, abre um canal que eu vou te ensinar todas as dicas e dou pra você tudo, as deixas, pra você o canal bombar, crescer, e realmente, a Nanda abriu o canal e, né, foi lindo. Acho que ela tá com cinquenta mil, setenta mil inscritos, alguma coisa assim, né, pra quem não tinha, e realmente a Nanda passou. Aí ela falou assim, em contrapartida, eu não gosto, eu não gosto daqueles comentários, haters, que vem e fica me fodendo, batendo, metendo a lenha em mim, como um abo fala, o tiozinho faz isso com ele. Aí, eu quero que você vá lá, apague todos esses comentários, né, da minha rede social. Tipo assim, a Nanda era o tipo de uma assessora, e a Nanda começou a fazer agora. Pense, comadre, ela tem muitos seguidores, três milhões, tem vídeo que você posta hoje, ele vai receber um comentário daqui dois meses, como que ela vai, né, fiscalizar tudo isso, não tinha qual. E a Nanda ficava lá, né, apagando todos os comentários, dando coraçãozinho, né, uns comentários bons, ou seja, e outra coisa, quando a Nanda via algum comentário negativo, ou comentário de crítica negativa, algum comentário, alguma coisa que ela não gostava, sabe o que ela fazia? Aí que vem a comparação com a Marta. Ela bloqueava. Ela bloqueava. Ela não dava nem chance. E quando algumas seguidoras iam conversar e fazer alguma pergunta que ela gostava, ela dava, aí vem a comparação com a Marta. Ela dava aquele coisa que não dava a pessoa na esquina. É. Ela é assim, não sou obrigada. E aquele velho ditado, se você entra, cara pálida, pra trabalhar, né, pra ficar uma pessoa pública na internet, se você quer se receber só, ai, você é linda, você é maravilhosa, isso aqui, acorda pra vida. Claro que não. Claro que vai ter os negativos. Mas se você for uma pessoa esperta, você faz do limão uma limonada. Porque você sabe muito bem que esses comentários que você não gosta, seja ele de qual forma, ele ajuda a dar engajamento no seu conteúdo, cara pálida. Então, a Nanda não conseguiu ver um comentário lá, né, que mandava a Nanda para o Paraguai. Você sabe mais ou menos o que significa, né? E a Nanda foi lá e ó, na Nanda, e a Nanda pegou, ficou brava. Ah! Né? Porque, mas antes disso, deixa eu contar uma outra coisinha antes. Quando a Debbie chegou lá, quando ela ficava só passeando com a Nanda por shoppings, né, pagando tudo pra Nanda, almoço, restaurantes, isso e aquilo, ela não tinha um bofe. Então, ela foi lá mesmo. Ela não tinha um bofe, né, encostado. Aí ela conheceu um bofe. Um bofe. Por exemplo, você vira uma coisa, eu tô coisinha feia. Aí ela pensa que também ela não é linda. Mas, ela tinha tudo. Quem tem, manda. Quem é inteligente, obedece. Né? Aí ela pegou, chegou. Ela ficava só com pó e pra lá e pra cá, porque ela não tinha mais tempo pra. Trocar um proceder com a amiga, chamar a amiga pra passear e quando chamava, levava o bofe junto. Ou seja, a Nanda ia de vela. Então, a coisa mais chata é você ficar de vela. Ainda quando os dois, o casal, fica compartilhando, conversando ali com o amigo, com a amiga que tá junto, ok. E quando só fica os dois? E a vela atrás? Ah, isso já aconteceu comigo. Eu não gostei. Chamou pra segunda vez e falou, não vou. Falei, por quê? Vocês dois ficam só conversando entre vocês, parece que esquece de mim, eu não sou sombra. Não, não vou. Não vou. É, Marcelo, informando. É, aí, passou, né? Hum, foi-se. Aí a Nanda pegou lá e ficou brava. Olha, é o seguinte, tô cansada de você ficar me humilhando, tô cansada de você ficar pisoteando em mim, tô cansada de você achar que eu sou a sua empregada, porque disse que até faxina na casa da Debbie, a Nanda fazia. É, era babado de confusão, gritaria, né? E até pegou, rodou a banheira. Não vou mais fazer mais nada. Não vou mais limpar a casa, não vou mais atender os seus pedidos e não vou tomar conta da sorriso do céu. Você que resolve esse bem, ó. Bom, ok. Aí teve uma teta feia, duas brigões, aquilo lá, sabe? Uma jogou merda daqui, outra jogou merda dali, enfim, né? Só que aí a Debbie, ela ficou um tempo, ela ficou sentida, que ela falou assim, ai, pessoas civilizadas, educadas, tem que conversar, não é assim, porque a Nanda bloqueou a Debbie de tudo, é Facebook, é WhatsApp, é telefone e tudo mais. Aí ela falou, ai, tem que conversar. Engraçado, né? Ela falou que tem que conversar. Por que quando alguém falasse um A pra ela, ela bloqueava? Ah, agora ela é do diálogo? Ah, agora ela conversa, né? Ah, tá parecendo alguém com você comigo. Marta, né? A Marta é assim, né? Ah, então. Ah, tá não é de conversar, tá não é dialogando? Hum, não. Não era, não. Não foi. Nunca foi assim. Bom, de um tempo pra cá, a Nanda, quando ficou se juntada com esse encosto aí que ficou, né? Ela esqueceu das redes sociais. Parou de postar vídeos, né? Parou de dar engajamento, porque ela só queria curtir. E outra coisa, quando antes, quando aqui o Ian, né? O marido dela aqui de São Paulo, deu treino nela e pegou tudo, os, né, inscritos, quando você gosta de alguém que tá na internet, mas a pessoa tá com dificuldade, muitos inscritos ajudam, porque gostam, né? Do seu youtuber, do seu cliente, os móveis, né? Transporte, caminhão, isso aqui, ela ganhou tanto que ela conseguiu até comprar um carrinho, porque tudo ficou como esses, né? E ela ganhou muito tutu, muito tutu, né? Pouco tutu, não é coisa de 300, 500 reais, não. É coisa assim, 130, 70, 200 mil reais, olha lá se for mais. É. Ela tem também 3 milhões de seguidores, né? Vocês não esqueçam. Só que aí ela ficou só vivendo com essa renda. Parou de postar vídeo, parou de postar isso, parou de engajamento. E aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado, o engajamento do canal dela, ó. A receita dela, ó. Porque não tinha mais parceria, não tinha mais nada. Semana passada, ela falou, ai, vem aí um grande empreendimento, uma grande coisa, esse aqui, não sei o que lá mais, o que lá mais. Comadre, porque todos os vídeos que ela começou a postar, começou a não ter mesmo a visibilidade, né? Engajamento que ela tinha antes. Sabe por quê? Porque ela ficou, né? Um bom tempo, ela afastada de tudo aquilo. Só que ela é vida boa e dando coices e coices nos seguidores e os seguidores cobrando isso e aquilo. Ela dando coice e dando coice. Enfim, ela tava sua ladeira abaixo. Sua ladeira abaixo mesmo, sabe? Aí, conclusão. Ela agora começou a vender até receita de e-book. As pessoas tão comprando até pra ajudar ela, pra dar 19 reais de como fazer um pão de mel com recheio de chocolate e doce de leite, se não me engano, né? Que ninguém tem essa receita, a massa, só ela. A cara da capa tá maravilhosa. Mas, recentemente, comadre, ela não tava tendo nem dinheiro pra fazer essa receita dos novos vídeos do canal. Sabe o que ela fazia? Só comprava linguiça, aquela linguiça. Tô dando guisada, por favor, só achando o grau. Mas, ela tava comprando só linguiça, tudo mundo via. Hoje, nós vamos fazer uma receita de linguiça com macarrão. Hoje, nós vamos fazer uma receita de linguiça com arroz. Hoje, nós vamos fazer uma linguiça acebolada. Hoje, nós vamos fazer uma linguiça com abobrinha. Porque acho que era o mais barato, porque ela mora, parece que próximo lá, de um frigorífico e ela vai lá comprar as linguiças. Olha que situação que chegou. Uma youtuber daquele tamanho não tá tendo condições nem de comprar os ingredientes. E é aquele belo ditado, né? Quando a pessoa é criativa, você dá uma abobrinha, um ovo, uma parte do bimentão e uma asinha de frango. A pessoa faz um banquete, porque ela tem que ser criativa. Agora, parece que não é muito o caso da Bebe. A pessoa não sabe fazer muita receita, não, sabe? Ela sabe fazer receita com aquele monte de coisa. aceitar o papa faz, né? Usa da criatividade. Tem que fazer gostoso, é claro, né? Só porque é... Ai, não. Faz uma coisa, né? Enfim. Ela começou a vender receita, porque os vídeos dela não tá tendo mais enganchamento. Olha só pra você ver, né, comadre? Agora vai uma dica aí, porque eles falaram, ah, comparação com a Marta. Marta, filha, eu sei que você não tem idade pra ser minha filha, porque você não ia tomar o vinho assim. Ela não chegou disso. É, então, cuidado com a arrogância, com a soberba, sabe? Porque isso pode te cegar. Eu sei que o seu canal, perto do canal da Debe, é assim. Sim, né? Mas em vista do que você tem de engajamento, o seu canal é assim, perto do da Debe. A Debe era um monstro da cozinha, do foro e fogão. Olha como ela tá vendendo feijão pra comer o arroz à noite. Mais de três milhões de seguidores. Uma mulher que tinha parcerias como Tramontina, Vigor, Daco, não sei mais o que de marcas, Consul. É! Ela era a garota propaganda dessas grandes marcas. Perdeu tudo, mulher. Por isso, deixe a sua arrogância do lado. A sua prepotência do lado. Olha o que fez, o que fizer esses, esses adjetivos. Olha o que fez com a Debe. Tá? Seja mais compreensiva, sabe? Seja mais humana, tenha mais empatia. Se as pessoas estão te cobrando você fazer uma ação solidária, realmente, pras pessoas carentes, Por que você não faz, criatura? Ah, eu faço, mas eu não gosto de mostrar. Você foi da sua vida uma novela? Capítulo por capítulo, tá com vergonha de mostrar por quê? Porque não fez. Não adianta você juntar meia dúzia de blusinha. Ah, eu vou levar ela pra turma da igreja. Não, faça. Faça. Pra as pessoas gostarem mais de você. Pare de encher sua casa só com bancarrotas. Pastores, sabe? Pastores, isso não significa que você vai abrir um caminho pro céu, não, fia. Eu já vi muito pastores, ó, e pra baixo. Tem uns aí que não saem da televisão que parecem político. É. Não tô falando aí que todos os pastores são iguais. Tá? Mas, quem segue muito pastor é ovelha. Dizem que, pelos cientistas, é o animal mais burro que tem. Tá? Você vai na igreja pra ouvir a palavra de Deus, pra falar de Deus, sabe? Pra você ser abençoada. O pastor começou a desvincular. Olha, você não pode ouvir tal música, você não pode ouvir tal e ver, você não pode ser que é lá, você tem que fazer o que eu mando. O que eu faço. Epa! Sinal vermelho. Esses dias atrás, eu vi um vídeo. Aí, que teve um culto numa igreja. Se eu não me engano, é aquela igreja daquele pastor Valdomiro. Eu não tenho certeza. Me desculpe aí, não tô falando mal dele, viu? Minha espumada, meu compadre, pelo amor de Deus. Mas, eu sou assim. Eu vou na igreja pra orar. Não vou lá pra ficar ouvindo, sabe? Coisas que não... Que eu tenho a minha, né? Própria, né? Como se fala assim? A minha própria proporção de saber o que é certo, o que é errado. O que é errado. Enfim, né? E... Colocaram vários políticos lá em cima do palco e começaram a falar lá de política. Com a madre. Tem esse vídeo na internet, pode buscar. Tem um irmão que levantou lá e ficou... Epa! Eu vim aqui pra orar. Eu vim aqui pra falar de Deus. Eu não quero saber de política. Eu não quero saber de religião. Se você ver com a cara dos políticos assim, ó... Um constrangimento. E ele fala... O irmão que tava lá na igreja. Ele falou a verdade. Ele foi lá pra orar. Pra buscar a palavra de Deus. Pra entender mais a Bíblia. O ser humano. Próximo. Não, não faz pra ver isso. Então, Marta. Preste bem atenção. Tá? Porque você já fez mais uma falha. de ir pra um casamento onde você celebra a união entre duas pessoas e você ser madrinha e sua esposa não ir. Ah, não foi por quê? Dasse um jeito, contratasse. Vaqueiro lá o que tem. O que não sobra. Levasse junto. Tá bom? Minha comada, meu compasso é que eu sabia disso dar. Deve receitas. Babado. Que fusão de militaria, né? Amigas. Amigas. E rivais. Beijo no coração. Mua!